A partir de hoje você acompanha aqui na TV Brusque uma série especial de reportagens sobre a principal competição do esporte catarinense, os Jogos Abertos de Santa Catarina. Você vai conhecer quem representará Brusque na 54ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontece em Itajaí, de 15 a 25 de novembro. Os objetivos, as expectativas e uma projeção também do desempenho das equipes brusquenses, que vão com 16 modalidades, tanto no Jornal de Brusque, quanto no TVB Esportes. A primeira modalidade que será apresentada é o tiro de carabina apoiada, que ficou com o segundo lugar na edição 53 do JASC, que aconteceu ano passado em Buenau. E o desempenho dessa temporada anima os atiradores, que treinam no cassetiro Araújo Brusque. Na verdade é assim, a gente sempre tem expectativa todo ano, nesses últimos 5, 6 anos que a gente veio dando uma melhorada boa, porque além de ter o recurso da prefeitura, a gente tem conseguido uma munição boa para a nossa arma. Isso voga bastante, então a gente sempre tem expectativa de medalha todo ano, a gente não sabe se é de prata, ou bronze, ou ouro, como foi ano passado de prata. Mas como a gente está bem na frente no estadual esse ano, a gente sempre tem expectativa de conseguir o lugar mais alto do pódio. Nós estamos agora na nona etapa, que é a última etapa, ela vai ser realizada aqui em Brusque, e a gente conseguiu ganhar 5 primeiras etapas, e a 6ª etapa foi aqui também, como diz o regulamento, quem cedia a etapa não atira. E depois, na 7ª e 8ª etapa conseguimos um 2º e um 5º lugar, mas isso nos ainda deu uma folga bem grande para chegar na última etapa. Nós precisamos chegar em 8º lugar para conseguir o título. Então, a gente está com uma expectativa enorme para ser campeão de novo, a gente foi campeão em 2010, e agora em 2014 a gente está com tudo, só um desastre completo, consegue tirar o nosso título esse ano. Se o tiro busca a medalha de ouro, a natação de Brusque projeta uma renovação que terá resultado só daqui a alguns anos. Porém, a expectativa do técnico Bahia é de que as equipes masculina e feminina, que já surpreenderam em Olesk e Joguinhos Abertos, possam conseguir algumas finais dentro do JASC em Itajaí. Eu acredito que essa pontuação da natação, do 7º lugar no masculino e do 10º lugar no feminino, nós podemos até pensar em dar uma melhoradinha. Mas, assim, como eu digo, o meu objetivo dentro dos Jogos Abertos, com a natação especificamente, é conseguir levar o nome de Brusque em todas as provas que a FESPORT oferece para participar desses Jogos Abertos. Então, eu vou participar com 18 atletas, 18 atletas, e eu acredito que todas essas provas vão ser preenchidas por nadadores de Brusque. Eu estou levando garotos de 13 anos até os 17 anos, né? E, assim, as expectativas sempre são as melhores, de tentar entrar em finais, colocar a gurizada em finais. Mas, assim como eu estou falando, o objetivo mesmo é participar dos Jogos Abertos. Eu acredito que sim, afinal, eu acho que a gente está pensando com X atletas, né? Nós temos o Vinícius Paoli, que está muito bem ranqueado no estado, no estilo Costas. A gente depende dos atletas que vêm de fora, né? Sempre a gente depende dos atletas que vêm de fora. Mas eu acredito que no final deve entrar entre os seis melhores dos Jogos Abertos. Isso no naipe feminino, no masculino. E no feminino, também eu tenho a nadadora Nádia Dalmolini, que está vindo de um problema de estômago, que teve um problema médico, e ela está se recuperando. Não sei como que vai ser também o trabalho com ela, né? Tudo depende de como que vai ser montada as outras equipes. Porque a gente chega lá e se surpreende com nadadores novos dentro da competição. Isso me deixa triste, porque eu sempre fui da opinião de nunca trazer nadadores de fora, sempre participar com gente de Brusque da cidade. E até hoje eu consigo fazer esse tipo de trabalho.